Desespero, o mar turva-se aos meus olhos Porque o céu amou a lua, a terra e entre o chão Desespero, derroça a minha fantasia Língua da serpente e o meu céu não amanhece Rasga a sede do meu sonho Toma-me em teus braços nos instantes do delírio Rasga o vento do meu sonho Com a sinfonia dos compassos do martírio Solva-me, amor, solva-me Sela sensual com meus céus luz Amor, solva-me Vem, solva-me Olhar tropicão Com o meu olhar da luz Vem, que se quiseres porque é para mim Que tem gente E salva-me Amor, que quando tu passas Filho, porque a vida não te afasta E salva-me Desespero Ludo a minha consciência Em três ave-marias Onde salvo a existência Desespero, desespero, desespero Estendo a minha cobardia Com os dançóis do linho Onde se deixou A tua ausência Só aproveite o pensamento Tem-me em perseguido Num perfeito desertinho Roda o tempo e o coração Aceita as leis da vida E lhe afrenta o seu destino Salva-me Como um bebê Amor, solva-me Olhar sem mim Se ele é sensual E o meu céu Amor, solva-me Aceita-me, aceita-me Aceita-me, aceita-me Vem, que se ele é sensual Comecei, vem, comecei Com o olhar tropical Tropical look Ao meu olhar da luz Solva-me Solva-me, solva-me Amor, solva-me Pisa em mim Se ele é sensual Oh, que o meu céu Se doi Oh, that's right, that's right Amor, solva-me Vem, solva-me Como um bebê Sem mim Olhar tropical Que é o meu olhar Tá Amor, solva-me O que é o meu olhar Amor, solva-me 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 Amor, solva-me